Música 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 Ainda nem trouxeram o macro Seu gelo está sofrendo Capuá de Itapuã, é bom Nasa uma tarde Itapuã Se meatro Iacuã Ouvindo uma Itapuã Fala de amor Itapuã Só salmatar Itapuã São meatro Iacuã Ouvindo uma Itapuã Fala de amor e da boa E tempo O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Fui atender e não acabou Eete a vida 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 Ela é a minha proteção, ela é a morte da minha guerra Ela é meu marco de espírito, ela é a minha proteção Que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Sou a paz, sou o amor, eu sou a esperança O telefone tocou novamente Fui atender, mas não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo Que pena, que pena Que pena Que pena Que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena Que pena, que pena Que pena, que pena